É isso, né? Vai que dá um azar A rodada seja ruim pro Corinthians O Corinthians não ganha, mas quem tá embaixo ganha Andar no fio da navalha assim É realmente um perigo Nossa, a gente tem uma enquete aqui Porque lá em cima o bicho está Praticamente reaberto, é o que parece Pelo menos tá todo mundo entendendo assim Então temos uma enquete aqui Pra quem tá nos acompanhando ao vivo Pelo YouTube A pergunta é, quem vai se dar Pegamos quatro principais Quem vai se dar bem na rodada do Brasileirão? É o Botafogo? É o Flamengo, que joga com o Santos? É o Palmeiras, que joga contra o Botafogo? Ou é o Bragantino? Que tá meio quietinho ali, ninguém tá falando O Bragantino tem um jogo Contra o... Deixa eu ver aqui Contra o Goiás Que é um jogo difícil, é verdade Mas é um jogo em casa, né? Jogo contra o Goiás Aliás, é fora, é amanhã Às seis da tarde contra o Goiás Vai ser aquele clima de final Mas enfim, pega um time que tá na zona do rebaixamento Então a pergunta é Quem vai se dar bem nesta rodada? Você dê aí o seu voto E a gente vai, daqui a pouco, falar Como está a votação Bom, o jogo da rodada O jogo que tá todo mundo esperando aí É Palmeiras Aliás, Botafogo e Palmeiras Já demos ali um comecinho de conversa Falando sobre o certo desespero do Botafogo e tal Se enfrentam agora com o Botafogo, Mauro Talvez no momento mais tenso do campeonato dele mesmo O campeonato vai se aproximando do final O Botafogo vai vislumbrando a possibilidade de título Ao mesmo tempo que vai vendo os rivais Meio se aproximando E ele mesmo num mau momento Talvez o pior momento dele Nessa temporada E com o Palmeiras crescendo É um jogo de alto risco Que em outro CNPJ Uma companheira nossa jornalista falou O empate é ótimo pro Botafogo hoje Eu não acho que seja ótimo Acho que é aceitável Ótimo não Ele é o líder do campeonato Joga em casa Ele não pode aceitar como ótimo E empatar com ninguém Ele tem que pensar em vencer Seria um pensamento muito pequeno Do Botafogo jogar com o Palmeiras em casa E achar que ele só pode empatar Que é ótimo Agora é aceitável Por quê? Porque ele contém o Palmeiras Mas pode ter uma aproximação do Bragantino Do Flamengo Ou de algum outro É evidente que se você olhar O retrospecto recente Nenhum time Com exceção do Bragantino Nenhum time Tem retrospecto Convincente A ponto de você falar Esse vai marchar atrás do Botafogo Até o final Nenhum deles Nenhum Palmeiras tem Ganhou três jogos agora Por ter perdido quatro seguidos E não vai jogar mais No Allianz Parque Até o final do campeonato Talvez jogue contra o Subinense Tem a possibilidade de jogar Contra o Subinense Dependendo da agenda de show De montagem de palco Montagem de palco Mas enfim Isso é importante também Vai jogar em barueria Outra realidade Perde muito a sua força É óbvio Tendo que sair do estádio Onde habitualmente Está acostumado a jogar Que é no Allianz Parque Então Mas a vantagem Ela ainda é grande O empate Não é ruim O empate é interessante Não acho que seja ótimo Acho que é um resultado Aceitável Dependendo de como o jogo Se encaminhar Acho até que o Botafogo Eu estou muito curioso Para ver a estratégia do Botafogo Como vai se comportar o Botafogo Porque quem tem a obrigação De vencer é o Palmeiras Ao Palmeiras Não interessa Outro resultado Que não é vitória Não adianta empatar Ele tem que ganhar Então a responsabilidade Da vitória É a do Palmeiras O Botafogo vai saber Aproveitar isso O torcedor que vai ao estádio O Newton Santos O Engenhão Saberá entender isso Ele vai compreender Que talvez O jogo se encaminhe Para um resultado Que pode ser interessante Com o empate Isso a gente não sabe ainda Pelo comportamento Que nós vimos no domingo Acompanhamos No jogo contra o Cuiabá A torcida é muito ansiosa Vaiando Qualquer bola Que era recuada Às vezes Torcedor brasileiro Custa entender isso Em geral Você está enfrentando Um time fechado Muitas vezes tem que voltar Reiniciar a jogada Com zagueiras Às vezes até com goleiro Para tentar tirar os caras Um pouquinho de trás Fazer a bola circular Encontrar algum espaço Não adianta ficar só Loucamente atacando Jogando bola na área Que foi o que o time Acabou fazendo Boa parte do tempo E o jogo de hoje Tem um adversário Que é muito mais forte Uma característica É um jogo de característica Muito peculiar Mas acho que o Botafogo Ele tem que pensar Também o seguinte Se ele vencer Ele aniquila o Palmeiras Ele aniquila um adversário Ele aumenta Em mais três pontos Vai de seis para nove Podendo em a doze Opa, acabou Aí é muito difícil É quase impossível E também contém A aproximação dos demais Mas o empate Dependendo das circunstâncias Do jogo Para o Botafogo Pode ser bem interessante Para o Palmeiras Não presta o empate Agora o Botafogo Vai saber trabalhar isso? Que é o adversário Que tem a obrigação De vencer mesmo fora de casa Até porque o Botafogo O derrotou em São Paulo Isso sinceramente eu não sei O Botafogo tem um sério problema Que eu acho que está No banco de reservas Essa efetivação do Lúcio Flávio É um negócio que eu não consigo entender Por quê? O Lúcio Flávio assumiu Como interino Quando o Anderson Moreira Foi embora Aliás é bem curiosa Essa história A alegação Quando o John Textor Não quis a continuidade Do técnico Foi que Não gostava do estilo Do futebol O Anderson fazia um jogo Jogo lá na segunda divisão Jogo mais reativo Mais conservador E tal Aí contratou o Luiz Castro Terminou seu compromisso Lá no Oriente Médio Nesse período O Lúcio Flávio ficou ali Como tampão Chega o Luiz Castro Demora um bom tempo Até conseguir fazer o time jogar E quando o time funciona É um time de quê? Transição rápida Velocidade Muito jogo físico Na área adversária Centroavante forte Dois caras rápidos E fortes pelos lados Para voltar marcando Botafogo é isso Não é um time de imposição De toque de bola Jogo plástico Nada disso Que foi o que pareceu Ser o objetivo Do americano Do John Textor Quando ele abriu mão Do Anderson lá atrás Mas não importa Botafogo começou bem Foram 12 jogos Com o Luiz Castro E ele vai embora Para a Arábia Saudita Quem vai assumir? Bem, interino O Lúcio Flávio não Pegaram o caçapa Lá na França Que não sabia nada Do Botafogo Puseram no lugar E o Lúcio Flávio Era auxiliar dele Aí veio o Bruno Laje Aí não deu certo Nem vou entrar em detalhes Sobre essa escolha Que de fato Sempre foi controversa Pelo passado Do próprio treinador português Que fraquejou lá No campeonato Junto com o Benfica E perdeu o título Que estava muito bem Encaminhado para o Porto E aí quem assume? O Lúcio Flávio Mas se ele não servia Nem para ficar 4 jogos Foram buscar o caçapa Agora ele pode ficar Até o final do campeonato Não entendo O que houve com o Lúcio Flávio Nesse período? Uma grande transformação E virou o grande treinador? Ele não tem cancha Não tem experiência Não tem nenhum serviço prestado Então assim É meio que um voo cego Isso aí É uma situação Muito arriscada Me parece Com um treinador Sem experiência E que o próprio Botafogo Demonstrou nele Não confiar Em outros momentos E agora entregou para ele Mas entregaram por quê? Porque os jogadores Escolheram praticamente o técnico O que aliás é bizarro Isso acontece em outros clubes E é bizarro Jogador derruba técnico Escolhe técnico Gente As SAFs muitas vezes São iguaizinhas Aos clubes dirigidos Pelos cartolas amadores Não tem diferença nenhuma É igualzinho isso aí Poderia acontecer Qualquer clube do Brasil Os jogadores não gostam do técnico Vão lá no dono Ô chefe Tem que seguir Esse cara aí não dá não Beleza Vou demitir Quem é que vocês querem? Então queremos o fulano de tal O que é gente boa? É difícil É delicado isso aí E tirando o jogo do Fluminense Que o Fluminense Que o Fluminense Até porque o Fluminense Se planta no campo do aniversário Da todo o campo que o Botafogo quer O Botafogo resolve o jogo dessa maneira Nenhuma partida foi boa A do América foi ruim Incrível como o Botafogo não perdeu pro América Ainda ganhou Foi amassado o segundo tempo pela América O empate com o Atlético Do jogo disputado em dois dias Também não foi uma boa atuação Enquanto o Cuiabá Foi um time ansioso Tentando o tempo todo Criando Mas aquela coisa Não abafa Nervos à flor da pele E acabou perdendo De uma maneira que o Botafogo Evitou derrotas também Contra várias equipes Palmeiras, Grêmio Cruzeiro São Paulo Foram vários times E que o Botafogo Foi o Cuiabá E o Perri salvou o time O André Elson jogou pra caramba Coesta jogou muito bem E vários foram elogiados No domingo Os papéis se inverteram O adversário do Botafogo Foi quem sustentou uma vantagem Diante de uma forte pressão Não por acaso O goleiro Lucas Perri Ele era até a rodada passada O goleiro mais acionado No campeonato Não sei se ainda é Mas certamente É um dos mais acionados Com toda certeza O La Vieira E do outro lado Do clássico Bom O Botafogo Ele pode Hoje Fazer esse jogo Que ele vinha fazendo Se fecha É um jogo muito físico E tal E no contra-ataque Consegue suas vitórias Conseguiu Inclusive contra o Palmeiras Assim No jogo de ida No Allianz Foi assim que ganhou o jogo Pro Palmeiras É sempre melhor Por causa do jogo Do Palmeiras Se você tem um time Que tenta jogar Um time que tenta jogar O Palmeiras se aproveita Dos espaços que tem Botafogo Como disse o Alves Se pensar um pouco Se fecha hoje Como que o Palmeiras Vai encarar isso? Pois é Até você falou No jogo de ida Que foi no Allianz Parque A gente lembra Que o Veiga perdeu o pênalti E o Palmeiras Teve um gol anulado No VAR Então foi um jogo Que o Palmeiras Teve algumas chances Para não sair perdendo De 1 a 0 E o Botafogo Soube se defender Muito bem O PR foi um dos melhores Em campo E tudo mais Eu estou também Curioso para saber Como o Botafogo Vai exportar Justamente por isso Porque para o Palmeiras É um jogo de vida ou morte O Palmeiras precisa De qualquer jeito Ganhar Para continuar nessa briga Porque se não Como já falamos aqui Abre 9 pontos de distância Com a possibilidade De virar 12 Com esse jogo a menos Então para o Palmeiras É um jogo de vida ou morte Para o Botafogo É um jogo que dá Para administrar É claro que o Botafogo Como líder O ideal é que ele vença E segure aí A aproximação do Flamengo A aproximação do Bragantino Mas num empate É um ponto Que você consegue Tirar um desafio difícil Da frente E continuar Com uma distância razoável Para administrar Nas próximas rodadas Se o Botafogo Ao mesmo tempo Se o Botafogo Ficar só Se defendendo Ele corre risco De não ser entendido Pela sua torcida O Mauro falou um pouco disso E eu tenho notado também Até na Sul-Americana Quando o Botafogo Jogava com o time reserva O time recebia vaias E tal E a torcida Parecia não entender Muito bem Aquele momento Aquele momento Que às vezes Valia a pena Sacrificar a Sul-Americana Como ela acabou Sendo sacrificada Em nome do título Do Brasileirão Que era o mais importante Do momento Que é um título Que não vem desde 95 Tem muito mais prestígio Apesar de ser um título nacional Para mim o Brasileirão É mais importante Do que a Sul-Americana Então A torcida do Botafogo Não mostrou Muita consciência Do momento que vivia ali E ultimamente Não tem mostrado Essa consciência Eu acho estranho Quando a torcida do Botafogo Vai Como se o Botafogo Estivesse nos últimos 20 anos Disputando tudo Mas não O Botafogo Está voltando A possibilidade De ter um título Que não tem desde 95 Então eu imaginava Que se fosse uma torcida Tivesse mais paciência Nem pela festa Nem pelo tal estádio Sendo justo aqui A torcida do Botafogo Lota estádio Faz bonitos mosaicos Tem a história do fogo Do foguinho Que sai ali Show e tal Esse pré-jogo Essa preparação Está legal Mas na hora que a bola rola A torcida do Botafogo Parece não entender muito bem E aí o time do Botafogo Está claramente pressionado Claramente nervoso Então eu não consigo ver Se o Botafogo Vai jogar só Para fechar E aí ao mesmo tempo Encaram o Palmeiras Que vive aí O seu Essa vida ou morte Que eu disse E também porque Precisa mostrar Que o jogo Contra o São Paulo Não foi só um acidente Entre astros Porque o São Paulo Não estava muito aí Para o jogo Porque o Palmeiras Estava querendo uma Seja de vingança Depois da Copa do Brasil Porque o Palmeiras Venceu o Curitiba Numa apresentação Ruim Razoável Contra o Bahia Melhorou um pouquinho E teve a vitória Contra o São Paulo Que aí de fato Foi muito boa Então contra o Botafogo Agora Fora de casa Vai ser a chance Do Palmeiras mostrar E falar Olha realmente Não é só ali Não foram três jogos Não foram dois times Que estavam ali Na zona de abaixamento Que eu venci Não foi um clássico Que o outro Meu adversário Estava desinteressado Eu venci O líder do campeonato Então é o jogo De vida ou morte Eu vejo o Palmeiras Altamente mobilizado Para esse jogo E com essa Faca nos dentes Por ter Pelo menos por enquanto Ter encontrado Essa forma De jogar Com três zagueiros Tirando o Rony O Palmeiras fez Mudanças importantes No time Para poder responder E a resposta Foi boa até agora Agora esse jogo É o de vida ou morte Eu acho que o Botafogo Se ficar muito Segurando o jogo Corre o risco De ver sua torcida Pressionar bastante Virar um ambiente Meio estranho No Newton Santos Enquanto isso O Palmeiras Com esse esquema De três zagueiros Ele se expõe um pouco menos Então também Não sei se vai ter Deixar tantas brechas Assim para o Botafogo Fazer esse jogo De transição rápida E tudo mais Porque é um jogo Que às vezes O Luan Vai ficar bastante Quase como um segundo Camisa cinco Ali na frente De um meio de campo Que vai ter o Zé Rafael E Richard Rios Os laterais Voltam bastante Para ajudar o Gomes E o Murilo Que vão compor a zaga também Então mesmo o Palmeiras Mesmo o Botafogo Se segurando Eu não consigo ver O Palmeiras dando Tanta brecha Para essas transições Defensivas rápidas Do Botafogo Ofensivas, desculpa Rápidas do Botafogo Então é bem curioso É um xadrez bem interessante Que a gente vai começar A entender Às oito e meia Quando saem das escalações Ô Ilan Não é curioso Que até outro dia A gente falava O torcedor do Botafogo Até falava Caiu no tapetinho Já era Perdeu Tanto que o Botafogo Ganhou todos os jogos No primeiro turno Dentro da sua casa Se não todos Quase todos Acho que todos E agora Com essa questão Da torcida impaciente É quase que virou Um inimigo Dentro do seu próprio estádio Para o Botafogo Que é mais um ingrediente Dessa tensão maluca Que o botafoguense E o Botafogo Entrou, né? É, o Botafogo Ganhava de todo mundo Em casa Perdeu, por exemplo Agora recentemente Do próprio Cuiabá Como mandante E eu estou de acordo Com os colegas Acho que vai ser Um jogo de xadrez É um jogo Do qual eu não sei Exatamente o que esperar Taticamente falando Não acredito Que o Botafogo Vai ficar todo atrás Não acredito Que vai se segurar Como se fosse Um time Completamente reativo É um time Até que já foi Mais reativo No campeonato brasileiro Em determinado momento Mas depois que ganhou Confiança Conseguiu a sequência Incrível de resultados Que teve Sobretudo na reta final Do primeiro turno Se tornou um time Mais impositivo Um time mais proativo E que agride o adversário Ao contrário Do que fazia Muitas vezes Antes de esperar E sair nessa transição Rápida Apenas Ainda faz muito bem Isso o Botafogo De vez em quando Com times que ficam Muito com a bola Isso aconteceu No clássico recente Com o Fluminense Ele deu a bola Para o adversário E saia só na transição Rápida Verticalmente E ganhou o jogo Sobrando Poderia ter ganho Demais Então tem muito Esse jogo Realmente Mas o Laviere Já destacou O Palmeiras Agora tem um novo esquema Tem três zagueiros É um time mais seguro Atrás E esse novo esquema Coincide com a subida De produção Do time do Abel Ferreira Com as três vitórias Consecutivas Então também me chama Atenção Me causa curiosidade Como vai jogar O Palmeiras Contra o líder Do campeonato No Engenhão Agora É indiscutível Que o estado emocional Dos torcedores Não é muito diferente Tenho certeza Que não é muito diferente Porque isso passa Para o campo Dos jogadores Do Botafogo O Botafogo É uma espécie de cultura Isso aí já é tradicional Na própria instituição Há um certo temor Na minha opinião Às vezes até exagerado Em relação ao que está Acontecendo com o Botafogo Há coisas que só acontecem Com o Botafogo É um ditado Consagrado Pelo próprio clube O torcedor fala isso Então o pessoal Está com medo Que essa vantagem Que já foi de 13 pontos De 11 De 15 Se transforme em pó Pode se transformar Realmente Pode se transformar Ainda tem muito campeonato Ainda faltam Para o Botafogo Nove jogos Mas o Botafogo Hoje ainda tem Seis pontos de vantagem Com um jogo a menos Que o Palmeiras Então A gente já discutiu aqui Os colegas já falaram Sobre a situação do empate De fato O empate Não é trágico Em relação ao Palmeiras Longe de ser trágico Até seria bom Concordo com o Mauro Que não é ótimo Mas seria bom Em relação ao Palmeiras Mas não é só o Palmeiras Que está no campeonato O Botafogo Se perder Aliás Se não vencer Se empatar Esse jogo Contra o Palmeiras O Bragantino Se ganhar do Goiás Reduz a sua diferença Com o mesmo número de jogos Para 5 pontos O Bragantino Pode reduzir Nessa rodada Para 5 pontos Em caso De empate Apenas do Botafogo Em caso de derrota Pode reduzir Para 4 pontos E eu tenho que lembrar Que os próximos jogos Do Botafogo São contra o Vasco Em São Januário Vasco desesperado O que você ganhar De qualquer jeito É agora Na segunda-feira Contra o Vasco Em São Januário Depois pega o Grêmio No Rio O Grêmio aí lutando Até por título ainda Por enquanto Pelo menos E na teoria E depois pega Ninguém menos Do que o Bragantino Lá Então o Botafogo Pode permitir Mesmo com um empate Que parece muito bom Pode permitir A aproximação do Bragantino Repito Apenas empatando E o Bragantino vencendo Cai para 5 pontos E o Bragantino Joga com o Botafogo Daqui a 3 rodadas Em Bragança Onde poderia reduzir Para 2 Por exemplo Se eles mantiverem O mesmo andamento Até lá E lembrando que O jogo que o Botafogo Tem a menos É contra o Fortaleza E em Fortaleza Então gente De fato Eu até entendo A preocupação Do torcedor do Botafogo Já foi muito mais tranquilo O visual já teve Muito mais promissor O Botafogo Tem uma tabela Difícil Daqui para frente É preocupante Mas Porém Se jogar O que já jogou Nesse campeonato E hoje vai estar O time completo Vitor Sá voltando Todo mundo em campo Os destaques todos Tiquinho Soares Enfim Tietê Todo mundo jogando Se o Botafogo jogar O que já jogou E não faz tanto tempo assim Pode ganhar o jogo tranquilamente Não acho que o Botafogo Seja um time inferior Ao do Palmeiras Na média do campeonato Esteve longe de ser inferior Pelo contrário Já foi superior Muitas vezes Ao que o Palmeiras Tem jogado Então é um jogo Nervoso É um jogo Preocupante É angustiante Para o torcedor do Botafogo Mas onde a vitória Sinceramente Com os nervos no lugar E com o Fantasma Afastado A vitória do Botafogo É também perfeitamente possível E seria um resultado normal Agora Quando eu falei Que o empate Pode ser uma boa Para o Botafogo É no sentido De que O empate Praticamente Tira o Palmeiras Da jogada O Palmeiras precisa vencer Continuar vencendo os jogos O empate hoje Pode não ser bom Para o Botafogo Mas em tese Tiraria um pouco O Palmeiras Da briga E só uma informação Que o Ilan falou Sobre Vasco E Botafogo Os ingressos já esgotaram Para esse jogo Já estão O Vasco já anunciou Todos os ingressos Já estão esgotados Para esse jogo Que vai ser um inferno Para o Botafogo lá Então esse empate Mauro Talvez Tiraria um pouco Essa energia Que o Palmeiras Vem mostrando Não resolveria As outras questões Só que daqui a pouco Eles se enfrentam Vai ter Flamengo e Bragantino Vai ter Flamengo e Palmeiras Então Esses pontos Podem acabar sendo diluídos Por isso que A minha raciocínio é esse É tirar Em tese O Palmeiras Da jogada Por isso que Para o Palmeiras É muito importante Vencer Eu acho que não é ótimo O empate Para o Botafogo Não é ótimo É isso que eu Argumentei Quando você falou Ótimo Acho que não Ele é um resultado Que pode ser interessante Acho que vai depender Muito das circunstâncias Do jogo também Se o Botafogo Tiver a oportunidade De ganhar Perder muitos gols Tudo Aí o empate Passa a ser um resultado Que você vai lamentar Mas se for um jogo equilibrado Disputado Com chance para os dois E acaba empatado O Botafogo não é um desastre Claro que não O Palmeiras é Ele tem que vencer De qualquer maneira Acho que é essa a grande questão O Botafogo vai saber Lidar com isso Que joga em casa Se estivesse fora Não Ah está fora de casa Mas em casa O Botafogo A torcida Vamos compreender Que estão enfrentando Um time que é melhor Mais experiente Com um técnico mais rodado Que está há três anos no cargo Quanto um técnico novato Uma série de situações O Palmeiras não chega a ser Um franco atirador Mas está mais para um franco atirador Do que outra coisa Porque ele estava Estava descartando o campeonato No primeiro turno O seu treinador Já estava dando o Botafogo Completamente como campeão Aliás quantas pessoas Disseram que o Botafogo Foi campeão Já era campeão Na décima rodada Décima quinta rodada Uma pressa danada Para dizer que é um campeão Impressionante Então acho que o resultado Pode ser interessante O empate Dependendo das circunstâncias Do jogo Mas só pode ser interessante Para um Para o outro Não é interessante Empate Para o Palmeiras O empate não serve Os outros vão ficar assistindo E tentando encostar Esperando que o Botafogo Pelo menos empate Para tentar encostar Vale para Grêmio Para Flamengo Para Gantino Pelo menos esses três Se é que eles vão ter fôlego Para isso Porque tem essa questão também Vão ter fôlego Para arrancar E ter uma sequência De vitórias Nenhum deles Dá esse sinal O Bragantino O que mais sinalizou Nessa direção Foi aqueles oito jogos De invencibilidade Até a derrota Para o Atlético Mineiro Mas vinha Uma pegada muito forte Jogando bem Competitivo Ganhando jogos Enfim Mas os demais Grêmio Flamengo Acho que o próprio Palmeiras Nenhum deles Deu essa demonstração De força até agora Pode ser que o Palmeiras Esteja começando agora Três vitórias seguidas Se vence hoje Tudo É outra parada Aí já dá um cartão De visitas forte De que vai ter Pique para vencer Jogos seguidos O Internacional Venceu nove partidas Consecutivas Em 2020 Já entrando em 2021 Não foi suficiente E por isso Quase foi campeão Porque ele veio lá de trás E o Flamengo No reta final Também venceu Seis jogos em nove Aí quando perdeu O décimo Que foi para o São Paulo Ainda assim foi campeão Mas teve seis vitórias Dois empates E uma derrota Para o Atlético Paranaense De uma sequência final De campeonato Saiu lá de trás Acabou atropelando também E ganhando o campeonato Agora qual deles Vai fazer isso? Quem se habilita a isso? Quem demonstra Força, fôlego Para isso? Até agora acho que ninguém Daqui para frente Vamos ver Se um deles Vai ser capaz Aliás, só um parênteses Eu entendo gostos Gostos é muito difícil O gosto não se discute Mas quem não gosta De campeonato Por pontos corridos Que campeonato espetacular Que está rolando A gente fica alucinado Vendo jogo de tudo Que é time A partir das sete horas Você tem que ser sentado Da frente da televisão E ver tudo O que está acontecendo Porque tem jogo decisivo Em todos os lugares Aí Danilo Tem uma diferença fundamental Para a gente fechar O assunto Palmeiras Falta Fogo e Palmeiras Que não está só No banco de reserva Não só na figura Dos treinadores Mas também nos times Estamos falando do Palmeiras Que é um time Que está Desde alguns anos atrás Muito acostumado a ganhar A ganhar Sabe o que é isso Sabe o que está na frente Sabe o que está atrás Precisa não estar na frente Sabe Tem uma Uma naturalidade De encarar Uma situação como essa E do outro lado O Botafogo Onde tudo é novo O técnico é novato O elenco é assim Do Botafogo Não é um elenco Que tem o Tiqui Soares Tem um pouco mais experiente Mas não é um elenco Que tem o Tietchan também Mas não é Num todo Um elenco Que é acostumado A esse momento Também É uma diferença Bem grande Isso faz muita diferença Tironi Eu lembro Por exemplo Do Palmeiras Campeão brasileiro Em 2016 A pressão Que aquele time Suportava E falava E todo mundo falava Porque não ganhava Um brasileirão Desde 94 E era uma pressão Gigantesca E ainda que o Palmeiras Tinha ganhado A Copa do Brasil Em 2015 O que diminuía Ali em tese A fila Diminuía um pouco A pressão Mas o brasileirão De 2016 Aquele time do Cuca O que começou ali Naquele 4x0 Pro Agua Santa E tudo mais E aí a pressão Era gigantesca Você ia no estádio Você sentia A torcida nervosa Você via Nas entrevistas Dos jogadores O Cuca Toda hora Falando Tudo bem que o Cuca É um pouco dramático Já naturalmente Mas aquele momento Aquela situação E aí depois conversando Dos bastidores Do título Com o pessoal do Palmeiras Que trabalhava No dia a dia do CT Tinha todas as histórias De mandinga De macumba De simpatia A pressão de jogador Jogador chorando Depois de vitória Torcedor chorando Na trigésima rodada Era um clima muito pesado E que depois foi diminuindo E hoje é o que você falou Hoje a gente identifica O Palmeiras Como um time Que consegue Em alguns momentos Segurar a pressão E mesmo sai perdendo Consegue tentar Virar jogos O Palmeiras foi marcado Por um tempo Por essa performance É verdade que agora Recentemente Diminuiu bem Essa produtividade Perdeu jogos Não ganhou os jogos Mesmo jogando mal Tinha uma época Que jogava mal E ganhava mesmo assim Aí agora não Ficou uma sequência ruim Mas ao mesmo tempo Agora o Palmeiras Já eliminaram Da Libertadores Como disse o Mauro Já estava Brasileirão Já era Vamos ficar no G4 E não tem mais Esse era o papo Do Palmeiras Mas agora Se vê numa situação De voltar E não sente Tanta pressão Não é um time Que Meu Deus O Palmeiras Está desesperado Está muito mobilizado Está querendo muito É claro que se perder Amanhã vai ter Turbulência Vai ter Patada do Abel Na coletiva Não é que vai ser Um negócio Totalmente A gente não queria mesmo Não é isso Mas a pressão Está muito Para o lado Do Botafogo E isso faz Muita diferença E não adianta falar Não era o mesmo jogador Que está agora Que está em 95 Não adianta O cara é ser humano Ele está na concentração Está lá O Botafogo Em primeiro lugar Ele liga a televisão Para ver UOL Sport TV ESPN Globo Qualquer canal Está todo mundo falando O Botafogo Pode ser campeão Pela primeira vez Desde 95 Tem clima da torcida Tem corredor Para o ônibus chegar Tem recepção Em aeroporto Tem canto Não sei o que Claro que isso mexe Com todo mundo Não tem como Isso é inviável Não mexer Tem o jogador Que fica mais motivado Que vai correr mais Que vai dar o carrinho E tem os outros Que sentem mais A pressão mesmo Então isso é natural Você pega um time Mais cascudo Aquele que a gente sabe Que é o Palmeiras Que vai ficar ali Se precisar sofrer um pouquinho Consegue sofrer E depois sai atacando Claro que isso faz Muita diferença E a gente pode ver isso Em vários times Que ficaram muito tempo Sem ganhar E que acabavam tropeçando Eu citei o Palmeiras De 16 Mas o São Paulo mesmo Eu acho que o São Paulo Teve o caso do Diniz Quando estava na liderança Do Brasileirão Teve Claro que aquilo Influenciou um pouco Nos bastidores Mas a pressão De um time De saber que precisava Ganhar depois de tanto tempo Isso muda muito Então eu vejo que Essa pressão É uma grande inimiga Do Botafogo E no momento É um problema Bem menor Para o Palmeiras Eu acho que sim